O Benedict Cumberbatch interpreta um pai de uma criança que desaparece. Parte do mistério dessa série é descobrir onde essa criança foi parar. E a outra parte é uma crítica sobre a Nova York problemática dos anos 80. E o diferencial aqui dessa série é ver os pensamentos intrusivos do protagonista Vincent se materializando como se fosse um enorme monstro desbocado que inferniza ele durante toda essa busca pelo filho dele desaparecido. É hilário. E ao mesmo tempo, a jornada é muito realista. E o nome dessa minissérie que eu tô falando é Eric. A gente vai conversar sobre ela hoje. Ela tá disponível na Netflix. Ela é sombria, ela é misteriosa. Ela é maratonável pra você assistir aí nesse feriadão. Eu acho que ela vai dividir opiniões. Eu sinto que ela tem erros. Vou destacar esses erros, vou destacar os pontos positivos. Vamos conversar sobre ela nesse vídeo. Mas antes, deixa o like que é muito importante. Quero ver aqui pra mais conteúdo de série de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. Não esquece de comentar lá embaixo se você pretende assistir Eric. E se você já assistiu, o que você achou dela que eu quero muito saber. E assim, como vocês já estão habituados, começo do vídeo sem spoilers, dá metade pro final com spoilers pra falar sobre o final. Vai tá aí tudo na descrição, então se você quiser pular pra parte pro final. Mas a parte de spoilers é muito importante, tá? Pra você saber o que eu vou falar na parte com. Então o vídeo é todo completo. E eu recomendo que você assista ele do começo ao fim. Com seis episódios, Eric narra a história de um pai que tá desesperado pra encontrar o seu filho desaparecido. E entrelaçado com esse enredo central, a gente também tem uma crítica social muito pertinente e personagens bem complexos. E a trama aqui da série gira em torno do Vincent, um mestre marionetista de um popular programa infantil, que você vê envolvido ali em um pesadelo quando o filho dele de nove anos, o Edgar, desaparece misteriosamente. Ele tá desesperado e se sentindo muito culpado pelo sumiço do filho. E ele acredita que o boneco chamado Eric que o filho desenhou ali, em vários locais, é a chave pra encontrar ele. E o Benedict Cuthbert entrega uma performance muito poderosa e convincente, interpretando o Vincent. E ele captura a angústia e também a obsessão desse pai tentando encontrar o seu filho. Tudo que esse ator faz é feito com desenvoltura, e isso é um dos pontos mais altos da série. Porque ele consegue trazer à tona a complexidade do Vincent, que ao mesmo tempo que é um homem muito talentoso, também é profundamente imperfeito e problemático. Ele tem uma psique muito perturbadora. E a gente vai vendo aos poucos que o casamento dele tá acabando. A relação dele com o filho é disfuncional, então não é a melhor relação de todas. E ele é notavelmente consumido pelos seus demônios internos. Então, ele tenta se curar ali da ansiedade e da culpa que ele sente constantemente por sua vida. E ele vai se automedicando, vai se tornando alcoólatra. E é engraçado que tudo isso que eu mencionei, misturado com outras coisas que vão acontecendo ao longo da série, torna o Vincent e o personagem nada simpático, nada relacionável. A maneira abusiva e autoindulgente que ele lida com as situações acaba tornando ele muito desagradável. E eu não tinha um pingo de empatia por ele, mesmo que eu tentasse. Eu pensava, putz, ele tá procurando pelo filho, eu tenho que sentir algo, mas era muito difícil simpatizar com ele. Eu não conseguia, de forma alguma. Tanto que a jornada da série se tornou menos impactante pra mim por conta disso. Porque é um personagem problemático que eu não via qualidades. Porque às vezes você olha qualidades em personagens problemáticos e você se simpatiza com essas qualidades. Nele eu não via isso. E acabava que... é isso. Eu acho que... talvez eu tenha better in shoes. Talvez seja isso, não sei. Mas o que torna muito legal a performance do Benedict como o Vincent é a dinâmica dele com o outro gigante que aparece ali logo nos primeiros episódios. Esses dois juntos criavam situações engraçadas que quebravam muito o gelo da situação geral, que era o desaparecimento. E a interação deles funcionava tão bem que esse monstro parecia uma representação realista dos pensamentos intrusivos do Vincent. Ele servia como uma manifestação do medo e da culpa desse personagem. E a vibe caótica desse monstro, que é o Eric, né? Fazia o Vincent confrontar as suas próprias falhas e também confrontar a sua personalidade fragmentada. Porque uma hora ele tá 8, outra hora ele tá 80. E isso esse monstro conseguiu abordar muito bem. Tanto que eu acho que a complexidade do Vincent é tão boa por conta do monstro ao lado dele. Mas ainda assim é um personagem difícil de engolir. E a série não só se limita ao mistério do desaparecimento do Edgar. Na verdade, ela também aborda questões sociais muito importantes como racismo, homofobia e a desigualdade. E ela reflete muito bem as questões da era Reagan. Já que ela entrelaça todos os problemas dessa era de uma maneira muito fluida. E um dos enredos aqui também bem abordados na série é a investigação do detetive Michael Edward, que enfrenta ali um departamento de polícia muito corrupto, homofóbico e racista. E ele ainda tem que engolir seco muitas coisas que ele vê ali acontecendo na frente dele. Porque ele é um homem negro e ao mesmo tempo ele é gay e vive no armário. Então ele não pode falar que ele gosta de outro cara ali. E essas camadas aos poucos dão uma certa profundidade pra Eric e trazem um significado muito mais profundo do que a gente imaginava no começo. É uma pena que todos os personagens que não sejam Vincent não são tão bem trabalhados quanto deveriam ser. Mas assim, a série tem outros pontos positivos além dos que eu já mencionei. Como por exemplo a Nova York dos anos 80. Que também se destaca muito na tela e se torna imersiva. Ela traz visuais sombrios que refletem a decadência daquela época. E a atmosfera no ar criada pelos diretores Abby Morgan e Lucy Forbes complementa todo esse caos que a gente tá assistindo e mantém a tensão e o mistério ao longo dos seis episódios. Porque isso envolve muita gente numa trama cheia de reviravoltas, principalmente no final. Mas sinceramente pra mim acaba que, como eu mencionei, as subtramas têm pouco impacto. Por conta da forma com que o Heredo era trabalhado muito em cima do desaparecimento do Edgar. E o resto ficava realmente em segundo plano. Mas Eric, de um modo geral, é uma série que se destaca por sua ousadia e por sua originalidade. E a série faz uma coisa muito legal no final, que é amarrar todas as narrativas de uma forma que seja linear no final. E acaba que a gente entenda onde o desaparecimento X se conectou com o caso do desaparecimento Y. Mas é meio triste que, ao mesmo tempo que a série é legal, ela ainda assim tem defeitos e ela cai naquele limbo do esquecimento. Que não sei se vai ser uma série memorável pra todos. Eu acho que, por exemplo, mês que vem eu não vou lembrar muito dessa série. Não que ela seja ruim, mas eu acho que ela não tem pontos que são memoráveis. Sabe, ela não é marcante, mas ainda vale seu play. É um entretenimento que pra mim valeu a pena. Eu quero saber pra vocês se vale a pena. Coloca nos comentários se vão assistir. Se assiste até esse ponto, coloca um urso nos comentários. Uma carinha de urso, talvez, pra representar o grande monstro que a gente veio durante a série. Já que não tem monstro em emojis, né? Mas só pra eu saber que vocês viram até aqui. Deixa o like que é muito importante, se inscreve. E se quiserem comentar se vão assistir, deixa lá embaixo. E a partir de agora vamos falar com a Spoilers, que eu tenho bastante coisa pra dizer. Então, vamos lá! No fim de Eric, a jornada do Vincent pra encontrar o seu filho Edgar se colide com a jornada do detetive Michael Edward da Unidade de Pessoas Desaparecidas de Nova York, que tava procurando não só o Edgar, como também o Marlo Rochelle. Um adolescente negro que desapareceu 11 meses antes, mas que não teve a repercussão na mídia que deveria ter tido, porque ele era negro. E ele também usava drogas, então ninguém quis noticiar sobre isso. E a própria polícia deixou ali por baixo dos panos, e tinha um motivo. E esse detetive Michael acabou lutando pra esconder sua sexualidade no trabalho, já que ele é gay, e cuidar ali do seu parceiro de longa data, o William, que tava com AIDS em casa, e tava morrendo aos poucos, e ele acaba morrendo, né? Num certo episódio, e o próprio Michael fica muito chateado com isso. Então, é uma jornada bonita desses dois. Mas é uma jornada também, bem mais ou menos, eu posso assim dizer. Porque, por exemplo, o companheiro de viagem fez o que deveria fazer muito melhor. Mas também era a proposta de companheiros de viagem fazer isso, né? Só que assim, assista. Companheiro de viagem é muito bom, mas... é isso. Deveriam ter abordado de uma maneira um pouco melhor toda essa jornada dos dois, e pra mim ficou algo muito mais gratuito do que em si que fazia sentido ali. Já o Vincent tentou consolidar a investigação que ele tava fazendo pra encontrar o seu filho, com o seu trabalho como criador de um programa de TV infantil de sucesso, o Good Day Sunshine. Só que aos poucos a saúde mental dele foi se deteriorando. Quando começou a tomar os medicamentos, chegou no seu auge, que foi basicamente o momento que ele começou a ver ali um monstro gigante azul, chamado Eric, baseado no desenho que o filho dele tinha feito um pouco antes. E é isso que a procura do Vincent por esse filho mergulha ele no submundo de Nova York, onde ele encontra comunidades marginalizadas que estavam até povoando o metrô ali e alguns becos. E depois de muito procurar, o Vincent acaba chegando ali no último episódio, no ponto mais baixo da sua vida. E ele conhece o Youssef, o homem que o Edgar seguiu até o subsolo do metrô. E quando o Vincent vê os desenhos do Edgar nas paredes ali dos túneis, ele tem a ideia de usar a fantasia do Eric pra chamar a atenção do seu filho, já que o Eric acabou se tornando até mesmo um boneco do programa de TV infantil ali do Vincent. Então ele pega a fantasia, veste, vai pra frente ali das câmeras de um protesto e apela pro Edgar voltar pra casa. E esse é o ponto que o Vincent incorpora seu monstro interior. Se vocês notarem, esse monstro interior era uma representação de quão ruim o Vincent era pro seu filho Edgar. E quando ele tá ali trajado desse monstro azul, ele externaliza tudo que ele tava sentindo e mostra que por dentro do monstro tem o Vincent. Então quando ele tinha cabeça, a gente nota isso. Nós sentimos que tem ali dentro um homem quebrado que precisa de ajuda, porque ele também já sofreu muito com a relação paternal, que a gente já vai falar um pouquinho mais. Mas ver o Vincent vestido de monstro e sem a cabeça do monstro nessa cena traz uma mensagem muito forte e representativa sobre ele tá mais aberto pra melhorar e evoluir e tentar ali parar de ser o monstro que o filho dele vê. Porque os nossos monstros internos não podem tomar conta de quem nós somos por fora. Então acaba que essa é a mensagem que a série quer passar nesse final. Tanto que o Edgar sente que o pai dele tava falando a verdade quando ele fez todo aquele discurso na frente das câmeras e ele corre pra casa e os dois se reencontram. E é um momento até bonitinho, sabe? Porque os dois percebem que um precisa do outro e também o Edgar percebe que seu pai tava tentando controlar seu monstro interno. E ele até diz pra Cassie uma coisa muito importante que até realmente traz isso da evolução do personagem. Que é basicamente que ele era a pessoa tóxica da relação pra Cassie. Enquanto todo mundo procurava pelos monstros ao redor e procuravam também a motivação pro próprio Edgar desaparecer, ele era basicamente a motivação e o monstro que eles estavam tanto procurando. Já que o Eric era basicamente o monstro que o Edgar via no seu pai. Então a gente acaba recebendo toda essa explicação. A gente vê esse momento feliz. A gente descobre que a Cassie deixou o Vincent pra ficar com o seu novo amor, que é o Sebastian, que ela tá grávida dele, aliás. E o Vincent tá feliz pelos dois. E acaba que os provados do Vincent ganham novas camadas nesse desfecho quando a gente percebe que ele reencontra o seu pai numa cena ali no Central Park. E é aí que a gente entende o porquê o Vincent nunca foi o pai que o Edgar queria que ele fosse. Porque, na verdade, a criação do Vincent com o pai dele já não foi muito boa. O pai dele não era amoroso com ele. E nesse final, quando ele tem esse reencontro com o pai, ele quebra as amarras que ele tanto se prendia. Ele se prendia muito ao passado. E ele compreende que ele nunca vai ter o amor que ele tanto ansiou pelo pai. Então, assim, é algo que ele tem um dead shoes muito grande. E ele realmente, em vez de melhorar, passou isso pro filho dele. Essa amargura que o pai dele também passava pra ele. E é nesse ponto também que a gente entende muito sobre o programa infantil do que o próprio Vincent idealizou, o Good Day Sunshine. Que foi construído inteiramente com as boas memórias que o Vincent tinha da sua infância com o seu pai, quando ele tratava ele melhor. Então, toda a idealização do programa foi uma forma dele externalizar o que ele queria que o pai dele oferecesse pra ele. E também externalizar as memórias boas que ele tinha com o pai dele. Quando ele tava ali com o pai dele no parque, vivendo momentos bons. Então, era isso. E depois de todo esse enredo que a gente entende o que aconteceu com o Vincent, a gente vai pro enredo da polícia. Onde a gente vê o detetive Michael descobrindo, durante a sua investigação ao longo da temporada, que existe uma conspiração muito maior do que ele imaginava. Conspiração essa que tem exploração sexual envolvida. Que vai desde o ponto mais fraco ali, que são as casas noturnas, até um ponto mais forte, que é a força policial. E ele descobre que o submisso do Marlon tá conectado a tudo isso. E ele acaba trabalhando com o seu ex-amante, que é o proprietário da Lux, a boate central que a gente vê na minissérie, que é o Alex. E o Michael descobre uma filmagem que mostra que o vice-prefeito Costello é cúmplice da morte do Marlon, já que ele levou o Marlon lá num beco pra fazer um ato sexual, que melhor não falar aqui, mas foi isso. E acabou que dois policiais corruptos, que pegavam propina da casa ali, Lux, né, o Knox e o Kennedy, apareceram e não gostaram que o Marlon não falou que ele tava se encontrando com o Costello. Então eles atacaram e espancaram o Marlon até a morte. E eles foram filmados por uma câmera de vigilância que revelou que o Knox, em particular, é responsável pelo assassinato brutal do Marlon. E o Michael acabou encontrando essa filmagem, descobrindo tudo isso. Ele pegou essa filmagem, mandou pra várias pessoas e isso ferrou todos que estavam envolvidos nessa focatrua. E acabou que a Corregedoria abriu uma investigação interna pra investigar tudo isso. E todos os culpados foram presos pela morte do Marlon e também foram culpados pela rede sexual que eles meio que recebiam propina da Lux. E o final do episódio é o momento mais triste, que é assim, eu acho que eu senti mais empatia por esse momento do que em si pelo enredo do Edgar. Mas a gente vê o Michael junto com a mãe do Marlon, a Cecily, que tanto tava procurando o filho dela durante a temporada. E eles dois tão no aterro sanitário, nos arredores de Nova York, parados, e basicamente ficou ali a representação de que eles iam procurar o corpo do Marlon naquele local. Eu acho que eles não fariam isso sozinhos, né? A polícia teria que ir até lá fazer isso, mas... Tipo, sei lá. É muito triste saber que ela vai ter que ver o filho dela jogado num aterro sanitário, mas é isso. E por falar em morte também, falar em corpo, a gente vê que aquele amigo que trabalhava junto com o Vincent no programa infantil, tava ligado ao rolê de coisa sexual que tava acontecendo na Lux. E quando todo mundo foi capturado, as pessoas começaram a falar sobre as pessoas que estavam tão envolvidas, e acabou que o nome dele não necessariamente tinha vazado na TV, mas ele sabia que estavam falando dele. E ele tirou a própria vida, se jogando da janela do seu apartamento. Foi um momento também bem tenso, mas eu gostei da forma que filmaram, e não precisaram mostrar a cena. Só mostraram que ele se jogou. E a série, então, se finaliza de uma maneira otimista depois de tanto desastre, alguns minutos antes. A gente vê o Vincent sóbrio prosperando ali no seu novo papel, já que ele tá vestindo a fantasia do Eric, que é um novo personagem de sucesso do programa infantil. A Cassie, o Sebastian e o Edgar estão na plateia pra prestigiar a gravação do Good Day Sunshine. E a Cassie e o Sebastian estão tendo até uma relação boa com o Vincent, que tá aceitando que esses dois estão juntos, né, e estão felizes. E ele também tá melhor agora que ele tá se tratando. Tanto que ele até tem uma relação boa com o filho dele, que é o Edgar. E a série termina com os dois juntinhos ali, sentados no programa infantil. Porque, basicamente, o Eric é uma criação do Edgar, e isso fica muito claro nesse final, e que o Vincent sente muito orgulho do filho dele. Então, a gente acaba a série de uma maneira boa, mas com muito caos acontecendo antes dessa maneira boa. Então, é uma série trágica, mas, ao mesmo tempo, com o final um pouco feliz, mas, ao mesmo tempo, triste. É isso. Gostei de Eric. Não sinto que ela é memorável, mas, ao mesmo tempo, sinto que é uma série que valeu a pena eu assistir. Me conta o que vocês acharam desse final. Coloca tudo lá nos comentários. E, se a gente está até esse ponto, eu coloco um emoji que represente a sua emoção nesse final. Você ficou feliz? Você ficou triste? O que você achou desse final? Coloca lá uma emoção pra eu saber. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um grande beijo e tchau.